Tudo, tudo começou em 2013 Época do Face, andava de skate Era fissurado no Tima e Charlie Brown Colava a construta na quebrada Louco Quaze, hoje vários morreu Outros viram crente, eu dou graças a Deus Sou mais um sobrevivente, vou fazer diferente Pra escapar de bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga e dar de espada Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez um homem rindo, arruma a puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez um homem rindo, arruma a puta Dona Nilza fez um homem, arruma a puta Dona Nilza fez um homem, arruma a puta Essa é mais uma, DJ GM, periferico ��, oi ko, oi, 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 oi Diretamente é restante love reality Tudo, tudo começou em 2013, época do Face Andava de skate, era fissurado no Tima e Charlie Brown Colava a construta na quebrada, louco coisa Hoje vários morreu, outros viram crente Eu dou graças a Deus, sou mais um sobrevivente Vou fazer diferente pra escapar De bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Se chama de amiga e não desfala Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem e não arruma a puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez o homem e não arruma a puta Dona Nilza fez o homem e não arruma a puta Dona Nilza fez o homem e não arruma a puta Essa é mais uma DJ GM Periferiferico Oh, 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 oh